Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vámonos! 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 Sam! Trata da presa! Não te preocupes! Anda! Eu ajudo-te a subir! Já vou! Deixa comigo! Veja! Não são eles, meninas! Vámonos! Boa sorte, amigo. Achas que ele vai ficar bem? Estás preocupada? É que... ele tem a presa. Ei! Viste onde é que fizeram aquele caixote enorme? É tão coludiva! Ok. Então é a nossa próxima paragem. Vámonos! 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 Merda! Não temos por onde subir! Vámonos! 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 Ok! Isto é muito perigoso! Por aqui! Vámonos! Vámonos! Vamos tentar o outro lado! Oh! Com calma! O que é por aqui! Vai até que vai ficar alto? Bem... Vámonos! Vão... Vámonos! Vámonos! Ok, boa. Estamos a progredir. Aqui fora! Oh, merda! Temos companhia! Os homens do Asav. Bem, ainda temos o fator surpresa. Os homens do Asav. Ok. Os homens do Asav. Os homens do Asav. Os homens do Asav. Os homens do Asav. O que é isso? O que é isso? O que é? Tchau, tchau. Que merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não foi fácil! Espere a sua coisa! Abate-me! Não devias ter presido connosco! Abate-me! 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 Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Não se desligem! Ficaram-nos outra vez! Temos que dar a volta! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça! Tens ideia como entrar naquele camião? Aproxima-te mais para usarmos o dano! Estás a brincar? Nunca brinques! Hora de trocar de carro! Não! 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 Acho que estamos quase lá! Não! Não! É muito maior ao perto. Bem, é definitivamente militar. Anda, ajuda-me. Porra! É pesada! Consegues desarmá-la? Vai explodir se eu tentar. Plano B então. Vamos para a locomotiva. Vens ou não? Ok, vai tu. Vá cá! Aquilo é mesmo a locomotiva. Podemos deslizar por aqui. Anda! Não! Não, não, não! Passa! Soldaram a porta! Merda! Ei! Lascotilha! Não penses no que estás a fazer. Faz e pronto. Anda lá! Conseguiste? Também soldaram isto. Tem de haver outra maneira. Se tiveres ideias, sou toda ouvido. Uma agulha! O quê? Ali à frente. Uma agulha! Se conseguirmos lascar, desviamos o comboio e ganhamos tempo. Ah, cá, carasim bem! Ah, perda! Vamos, veja! Vamos, veja! Vamos, veja! E o ponto! Oh, perda! Não é bem! Vai! Vamos! Vamos, veja! Espartam! Vocês não sabem mesmo quando desistir! Não tenho muito tempo! Vocês não sabem mesmo quando desistir! Não tenho muito tempo! Não, não! Fulta raça! Céu! Ei, Céu! Fulta raça! Ei! Como é que vai isso? Temos que mudar a trajetória do comboio! Fulta raça! Sim! 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 Onde está Neidin? O comboio! Temos de usar a agulha! Não temos tempo para isto! Ei cabrões! E que tal darem-nos um minuto? O caminho está livre! Ok! De volta à agulha! Que porra! Vá lá! 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 Vou atrás dela! Espera! 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 Tem mesmo de ser? É que ela parece desenrascada! Sam! Ok! Estou aqui só para! Merda! Raios! Vai! Ok! Ok, ali está o comboio. Mas como é que eu entro no comboio? Não estou a ver nenhumas pontes. Ou passagens? Que merda! O que é que eu entro no comboio? 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 O que é que eu entro no comboio?